Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago mais uma experiência sobrenatural aqui no canal. Porém, antes de falar a respeito dessa experiência sobrenatural, convido a todos a darem uma passadinha no blog do canal, cujo link eu vou colocar aqui embaixo na descrição. E antes que eu me esqueça, o nome do blog é Passaporte para o Sobrenatural. Mas, deixando o blog de lado, vamos falar a respeito dessa experiência sobrenatural que veio direto de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, de um inscrito dessa cidade. Essa experiência sobrenatural, ela envolve um ser com os membros invertidos. Ou seja, no lugar das mãos e braços, há pernas e pés e vice-versa. Além da face, que é invertida, como imaginamos, a boca acima e os olhos abaixo. Então, ficou curioso para saber a respeito dessa experiência? Aguarde após a intro do canal que eu falarei mais a respeito. Até já! Segundo o nosso inscrito, a primeira aparição, isso mesmo, A primeira aparição se deu há aproximadamente 30 anos, num domingo à noite. Ele e a sua irmã estavam indo deitar, porque eles teriam aula logo cedo. Sendo que a irmã mais velha permaneceu na sala assistindo TV. Enquanto ele estava escovando os dentes para ir dormir, ele ouviu um grito na sala da irmã mais velha. Então, ele e a outra irmã correram na sala para saber o que tinha acontecido. E ela lhes disse que havia visto um homem na TV, sendo que com os membros invertidos, no lugar dos braços e mãos, pernas e pés, e vice-versa, e a face invertida. Então, imagine essa visão aterradora que ela disse ter visto na TV. Tempos se passaram e ele esqueceu esse fato. Até que há quatro anos, a segunda aparição aconteceu. Ele disse que ele tinha ido dormir, porque logo cedo ele teria que ir trabalhar. Sendo que por volta das três e meia da madrugada, ele acordou e ouviu o murmúrio. Sendo que ele, ouvindo aquele murmúrio, ele virou para ver de onde vinha, porque ele divide o quarto com o irmão. E ele olhou porque aquele murmúrio vinha na direção em que estava deitado seu irmão. E quando ele olhou, ele viu um ser parecido com uma senhora. Embora estivesse escuro, ele disse, existe um poste próximo à janela que dá para você ter mais ou menos uma visão. Ou seja, não fica uma escuridão total. Então, ele viu uma senhora encurvada por sobre o irmão dele, murmurando. E quando ela percebeu que ela estava sendo vista, ela se virou para ele, se endireitou e começou a murmurar também. E qual a semelhança daquele fato de 30 anos? É que aquele ser possuía a face invertida. E ele disse que ele levou um susto, um sobressalto, e aquele ser desapareceu. Eu perguntei a ele se a casa em que ele morava, que ele estava, que aconteceu essa segunda aparição, era a mesma. Ele disse que sim, era a mesma casa de 30 anos atrás. E outra, essa casa dele, ela fica próximo a um cemitério. Será que tem alguma relação? Além disso, ele disse que esse irmão, que estava deitado, ele possui uma deficiência mental e motora. E ele gosta muito de ver velórios, de participar, né? Estar presente. Ele também não sabe se tem alguma relação, talvez aquele ser, se aproveitando da condição do irmão dele, não sei. Então, ele disse ainda que, à época, ele foi pesquisar para saber mais a respeito do que seria esse ser. E a única coisa que ele encontrou foi algo relacionado aos 12 fantasmas do Zodíaco. Relacionados mais precisamente com os signos de Aquário e Escorpião. Porém, nada definitivo. Mas a única coisa que ele fez foi imprimir uma runa, que ela é, vamos dizer, antifantasma, para afastar espíritos maus. E ele colocou embaixo da cama. E eu vou colocar a imagem para vocês dessa runa que ele me mandou. A imagem que ele desenhou no papel e colocou embaixo da cama. Vejam aí. Ele disse que, depois que ele colocou essa runa embaixo da cama, nenhum ser mais apareceu. E aí, você já viu algo semelhante, parecido com isso daí? Um ser com a face invertida. E um outro caso, que além da face invertida, ele possuía os membros invertidos. Ao invés de mãos, pés. E ao invés de braços, pernas. E vice-versa. E aí, você gostou desse relato? Se você gostou, deixe um like. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. E se é a sua primeira vez no canal e você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos. Porque além dessa playlist de experiência sobrenatural, existe uma de mistérios, uma de lendas e mitos, livros e filmes envolvendo o suspense e o terror, lugares assombrados, turismo sinistro, lado sombrio dos games e muitas outras playlists. Aproveitando o ensejo, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição, e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir. Até a próxima experiência sobrenatural aqui no canal. Beijo, tchau!